O professor ensina os primeiros passos, mas para pegar o ritmo, tem que prestar atenção. A música tem uma marcação e a gente precisa juntar a marcação do corpo da pessoa com a marcação da música. Então a gente cria esses sinais, que é para poder identificar melhor a pessoa com o movimento, a música e o movimento. Então o tic-tic-tum aí, eu falo que o tum é grandão e o tic-tic é pequenininho. Então fica mais fácil identificar isso dentro do ritmo. Logo chega a hora de mostrar que aprendeu. O rodízio de pares é para que todo mundo possa se entrosar. Muita gente vem para conhecer outras pessoas, para ter uma atividade física, para dançar com muita gente. Então a gente faz isso por dois motivos. Um que é para rolar essa interação social e o segundo que é para que cada um acostume com a condução de pessoas diferentes. Se engana quem pensa que a dança não alivia um dia cansativo de trabalho. Ela vai além disso. Além de manter a forma, ela ajuda a perder uns quilinhos indesejados. Dá para perder em uma hora de aula 300 calorias. Então assim, eu conheço, tem amigos muito próximos que perderam 7, 8 quilos só fazendo dança, sem nenhuma outra atividade. Então além de ser divertido também, é bom para queimar umas calorias. Isso me animou. Eu arrisquei uns passinhos de samba de gafieira na turma de iniciante. Fui aprovada. Mas na avançada, a dança é mais glamurosa. Para não passar vergonha, fiquei na plateia. Além dos passos, a dança uniu esses corações. Edilane e Leandro se conheceram dançando e estão casados há 8 anos. A gente acabou se conhecendo porque tínhamos amigos em comum dentro dessa turma. E aí a gente se conheceu e de lá para cá foi só enrolando, enrolando, enrolando e ela me enrola até hoje. E hoje vocês estão casados, né? Hoje nós estamos casados. Edilane começou a dançar numa fase da vida em que se sentia perdida e com baixa autoestima. Além do casamento, a dança deu a ela alegria. Eu busquei a dança para um resgate pessoal, né? Uma vontade de me aceitar mais e vinha de uma separação. Então resolvi entrar na dança para me resgatar emocionalmente e voltar a ter contato com as pessoas e desde então não parei mais. Nesse ambiente, todos são bem-vindos. Pode vir solteiro, casado, separado. Todo mundo encontra um parceiro para dançar. O que não pode faltar é a animação. Nós temos alunos de 12, 13, 14 anos. Temos alunos de 80, 85. Eu tenho aluna particular de 84 anos. Então é muito inclusivo, né? Chama a gente de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é público. Tudo quanto é público. Essa é a sua vida, essa é a sua vida, essa é a minha vida